E agora a grande final da oitava etapa da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate com o Conqueror, que venceu tudo, chegou pela Winners e o Jovem Boy, que perdeu pro Conqueror, foi pra Losers, ganhou do Gustavo Page é o atual primeiro colocado na Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate e depois do Jovem Boy ganhar do Gustavo Page, tá de novo na final então já tivemos essa partida e agora final então vamos ver se o Jovem Boy conseguiu energias, conseguiu força pra derrotar o Conqueror que veio de Rain limpando todo mundo Vamos nessa então Esse domingo premiado aí vai ser Rain contra Jade, vamos nessa É cara, match interessante aí, o Rain com a velocidade absurda de aproximação Jade que vai trabalhar, tem que trabalhar bem a defesa aí contra o Conque que a gente já sabe né, que o Conque tá muito inteligente de Rain, vamos ver Toda mentira, cadê? As stacks mais uma vez ó É o mesmo jogo né cara, o Conqueror que venceu de forma convincente o Jovem Boy da primeira luta Tá descendo aço ó Justamente Tá utilizando muito bem mais uma vez, os stacks e o Conqueror fazem ali o pull Air to air, agora o Jovem Boy tentando correr atrás Olha a punição do Conqueror ali, poderia ter feito melhor, mas garante o round Primeiro prego ali Round 2, fight E a história se repetir né Speed É, parece que ele tá sempre preparado né, pro que o Jovem Boy vai fazer O Jovem Boy acha que vai dar certo, mas fica no achismo né, porque acaba sempre na vantagem o Conque Tá descendo aço, tá jogando muito bem Olha só cara, que anti-aéreo maravilhoso do Jovem Boy, conversão perfeita Tá dando o pull de prazo agora do Jovem Boy Gasta sua barra Agora sim vem a conversão 1.166 do lego do rapaz, consegue o agarrão E simples assim, Jovem Boy agora jogando bem melhor Deixando tudo igual, lembrando que o Jovem Boy tá pela lousa meu amigo Tem que meter 6 pregos no campeão latino, olha Vai ser fácil não Complicado Buio, realmente muito difícil né, ainda mais que Jade, a gente sabe que é um personagem que você tem que trabalhar puramente né Decisões, leitura, não tem um potencial de dano muito grande Então ele vai ter que ser muito eficiente em tudo que ele fizer O Conque agora abrindo o Mind Game ali no Dive Trabalha agora o seu corner Finalmente o 50-50 funcionando Excelente pull agora do Jovem Boy O Conque agora passa vantagem de vida, tem fatal blow agora do Jovem Boy, vamos ver Faz agora excelente o Wifi Punch, meu amigo, sensacional O Conque vai ficar no sopro, mas vai ficar vivo Vai ficar com 10 de vida ali o Conque, tem um fatal blow, vamos ver Vai se movimentando, vai ser muito difícil pra ele Vamos ver Vamos ver agora Tem duas barras ali, o Conque vai trabalhar Todos os recursos do mundo, tá com a merendeira lotada ali, o Conque, já perde a primeira barra Que que é isso? Tem um gol e olha a paciência do Jovem Boy, Speed Realmente É muito paciente né, o Conque ali se defendeu de forma majestosa né, conseguiu saltar quando precisava Usar skill do Rain né, que ele se transforma em água pra não tomar o golpe E na aproximação o Jovem Boy conseguiu utilizar o seu golpe ali de antiaéreo cara A gente sabe que os antiaéreos do MK11 não são muito bons né, então querendo ou não é um risco Mas foi calculado ali por parte do jogador de Jade Muito paciente Sensacional, sensacional Começa muito bem, olha esse Jovem Boy tentando imitar aqui na Liga Latina Leva um prego importante, vai repetir ali a Jade, obviamente, porque é character lock E o senhor Conque parece que ele vai botar o Rain do início ao fim Então tá aí, provavelmente vai ser Jade contra o Rain o resto da tarde E vamos nessa Conque ele gosta de se provar né, se testar e o Rain aí, acho que além disso né É um personagem como a gente tava falando, que ele tá buscando pro competitivo Na verdade já tá mais do que isso né, já tá num nível absurdo E desenvolver esse personagem pra quando tiver uma luta mais difícil é muito importante né E ele tá fazendo isso muito bem Vamos nessa então aí Comecei iniciando a luta 1 a 0 então aí pro senhor Jovem Boy Sou inseparável já Trabalha bem ali, seu cofino, 210 de dano Faz o Dali aqui aquele do povo, faz o Wake Up 3 agora sensacional, vamos ver Fazer o Zap Zap mais uma vez o Conqueror E é uma luta bem complicada porque o Conqueror ele tem muitas opções de chegar né Speed, não tem muito neutro na luta né Exatamente, dificilmente a gente vai ver neutro né, quando se tem o Rain a gente já não vê muito neutro porque A movimentação dele né, é sempre pra encostar em você, então ela tá sempre tentando bater, então é muita trocação Mas olha só o Life Lead do Jovem Boy que tá jogando melhor hein, Jovem Boy agora começa muito bem É o que a gente tinha falado Fart Vem Agora o Conqueror faz um D1 F-Punish Mas ali só 50-50 mais uma vez Mas ali a Conqueror agora vai buscando, pés sempre pra luta de pé Mais um 50-50 pro Conqueror que funciona Conqueror que é um Rain que joga muito na base do Stegger, que faz ali o 50-50 né, com low e overhead Parece que o Jovem Boy agora tá pegando realmente um padrão diferente É, o Conqueror mudou né, o seu jeito de jogar, você vê que ele tá bem mais ofensivo agora E no momento em que o Jovem Boy, de passar o turno pro Jovem Boy né, ele usa um poke né E aí acaba que o Jovem Boy não consegue ir pra cima e tá dando certo Vamos nessa, Jovem Boy começa bem Desce o braço agora no seu canudo, começa ali, fica no corner, mas ganha o Life Lead Ele faz o seu pop mais uma vez Olha só cara, olha, andou e agarrou no desrespeito Acaba abrindo muito bem Faz ali a Luzinho Pilantra, vamos ver Faz ali a vassoura do povo, o Fatal Blow agora pro Punker Nossa Vai fazendo o seu médio, agora vem o Polidense Boa defesa do Conqueror, que tem o seu Fatal Blow, gasta a barra A luta agora vai ficando dramática, melhor ainda foi o agarrão do Conqueror Que agarrão é esse? O Jovem Boy agora com a barra, vamos ver, ele vai criando espaço, o Conqueror vai tentando chegar O Jovem Boy dentro, o Jumping não acha nada Ih rapaz, o Conqueror acabou errando, tem a vantagem agora o Jovem Boy E o Conqueror muito esperto ali, faz o seu Jumping E a luta vai se definindo em pequenas leituras, em micro leituras e no detalhe, hein cara Parabéns pro Conqueror É, micro leituras e micro decisões também, né Apesar do Conqueror ter errado ali no final Ele foi muito esperto, né, ele não deixou se abalar pelo erro dele Ele manteve o mesmo ritmo, né, que ele impõe Inclusive é o que o Conqueror tá fazendo O ritmo que ele começa com o Rain, ele vai do começo ao final Muita movimentação, né, muitos staggers E acaba que bagunça um pouquinho, né, o estilo da, a mente ali do jogador de Jade Que não consegue também se aproximar Você vê, quantas vezes ele fez staggers ali no Rain? Eu acho que teve um, duas vezes no máximo O Rain não deixa encostar, né, vai pra trás Em vez do Rain vir pra cima, o Rain vai pra trás também Então, é um jogo bem complicado aí que o Jovem Boy tá sentindo dificuldade, Buio É, vamos nessa, Ivan, tá aí Jovem Boy contra Conqueror Grande final aqui da Liga Latina pra vocês, amigos Semana 8 Pra você que chegou agora, cara Chegou no momento certo A gente tem a grande final aí, né A última final aqui da etapa de pontos corridos da Liga Latina A gente tem aí o Sr. Conqueror Que foi campeão da última Liga Latina Enfrentando aí o Jovem Boy, que é um jogador da nova geração Veio de outra plataforma e tá jogando demais Colocando a Jade pro jogo, ó Ih, rapaz, tem olho caro Coloca a Liga Latina pra cá, Buio É, rapaz Agora é assim, então agora sim, ó O E-CAP 3 do Conqueror Só pra mais uma vez ele, utilizando bem as técnicas Olha, perfeitinho, agora chegou, hein A anti-aérea agora é do Conqueror Faz ali a sua conversão Faz agora o seu médium O Sr. Jovem Boy Agora vai fazendo o seu wave dash Vai tentando se aproximar Faz ali seus staggers Faz o overhead agora mais uma vez O Conqueror agora acertando muito bem, ó Gasta a barra, fica safe Faz a movimentação aérea Tem o Fatal Blue, agora o Jovem Boy Sempre muito perigoso O Conqueror lentamente vai levando a vida do Jovem Boy, ó Agora do monstro Tem o Fatal Blue, agora o Jovem Boy Se movimentando Treze segundos agora no relógio Faz a BD1, agora seis segundos no relógio O Fatal Blue pro Jovem Boy Jovem Boy vai tentar buscar Vem o Dive Kick agora do Conqueror, sensacional Levando ali o primeiro prego pra ele Foi jogado É, o Conqueror tá trabalhando muito bem, né Esse golpe do Rain aí Muitas vezes você não sabe se ele só vai saltar Se ele vai saltar com o botão Ou vai saltar usando skill, né Então se ele vai continuar Se ele vai usar barra ou não É um recurso muito interessante do Rain aí Que ele tá sabendo usar bem, Boy Falou nessa, então o Conqueror aí, ó De Rain, já tá de costas no corre De castigo Veio o Touch Blow agora sensacional do Jovem Boy Esperou o Break ali que não veio Consegue o Agarrão Acreditando no jogo de Grab, né É, ele dá pra ver que o Conqueror tá usando bastante o Grab, né Porque o Jovem Boy não tá acertando o lado Ou não tá reagindo Então tá utilizando o que tá dando certo E olha só, cara Vantagem ali pro Conqueror 2x1 Tá aí o jogador da New Venom Flow Um abraço pra galera da Venom, seu V-Boy Um abraço pro Igão também Que deve tá assistindo a gente aí, ó E acredita no Fight Game Tá patrocinando o Conqueror Que é o cara que merece É o cara que representa o Brasil E agora tá aí com essa parceria maravilhosa Tá com um time novo aí no Fight Game brasileiro E tá metendo 2x1 E não é à toa É o Conqueror, né, cara Acho que se o Conqueror pegar o Shao Kahn Ele mete o jogo, Espírito Ah, com certeza, cara O Conqueror, ele Ele é aquele cara, né Que pega o personagem e masteriza até o limite Tanto do personagem quanto do limite dele Quantas etapas a gente já vê ele pegar personagens E do começo ao fim Ganhando ou perdendo Vai do começo ao fim e geralmente ganha, né Personagens diferenciados aí E é um jogador que Com certeza Tem um diferencial, né Seja na... E eu não tô falando só na defesa dele Que é muito boa ou algum tipo, não É aquela coisa que a gente sabe que tem Mas não sabe o que que é É o Conquer, cara Realmente é um Jogador diferenciado, Buil O Nessa, trazendo o seu Rain Tá aí pra você, ó Última chance agora pro Jovem Boy Meu amigo Vai ter que puxar o Milagre agora E tá travado na Jade, ó Agora acaba fazendo um excelente auto-shame ali Funcionando, ó Vem a perfeitinha agora do Jovem Boy O Conquer agora se defende O Conquer agora se defende O Conquer agora vai correndo atrás do Lai Feliz É, aí não tem jeito Quebra muito mal o Conquer agora 303 mais vezes Tração agora do Conquer E faz o povo simples Essa variação do Rain Não tem um Arrall Break O Conquer foi pro simples Então o Jovem Boy continua aí com Life Lead Mantendo as suas barras Não abre a defesa do Jovem Boy, hein Abriu agora Vem o Fatal Ball ali do Conquer Eita, nós Garantindo o seu Match Point O último Match Point aqui Da Liga Latina Olha Staggerzinho do Conquer Do início ao fim Cara, trabalhando, hein Você vê que o Jovem Boy Teve uma paciência incrível Mas a insistência do Conquer, né Foi maior do que a paciência do Jovem Boy Muito bem jogado, cara Usou o Stagger de forma excelente Vamos nessa O rapaz do Jovem Boy Trabalhando agora muito bem É Match Point aí pro Conquer Fazendo o Dive Kick X Olha, que que é isso? O que que é isso? Vamos nessa Pra pegar realmente O rapaz ali tentando fazer o Austin Select, né Mas olha só a conversão do Conquer E é isso O Conquer O último campeão aqui das etapas De pontos corridos da Liga Latina Parabéns Fazendo aí 3x1 Vencendo o Jovem Boy novamente E cara, que run incrível do Conquer, né Pela Winners Com personagem secundário Não teve o saboroso Mas teve aí o Rain do Conquer Colocando o jogo Cara, parabéns Não tenho o que falar, né cara É o cara É, a gente tem Esse que é o legal do MK11 brasileiro, né Speed A gente tem 4 ou 5 jogadores Que sempre entram nos torneios como favoritos, né Tem E o legal é que tem novos jogadores chegando aí também Dando trabalho pra esses O Jovem Boy, inclusive Tá sempre aí também participando das etapas Personagens muito sólidos A Jade dele é uma das melhores Assim, que a gente tem aqui no Brasil Sem sombra de dúvida Às vezes eu acho que talvez falta usar um pouquinho Mas o D4 da Jade A gente praticamente não viu ele usando, né Claro que é sempre perigoso Quando tem um Rain Que é um personagem com movimentação Ele pode pegar no If, por exemplo Mas é um recurso que ele tem também Conquer sem palavras Jogador aí de nível incrível, né A habilidade que o Conquer tem de adaptação É surreal, fora do normal, né E já vou até novamente, como o Will falou Dar parabéns aí pra toda a equipe Que tá trabalhando aí junto com o Conquer Inclusive que eu também faço parte aí Acho que é um jogador que É sempre a gente ficar de olho, né Mais do que a gente já fica Porque olha esse Rain Todo dia que a gente vê um Rain como esse, né E aí E aí E aí E aí Obrigado.